Vamos criar aqui uma montagem de uma pequena caixa Abalagem, tampa e o pino Utilizando uma nova bancada Só que antes disso, vamos fazer a modelagem E depois da vinheta, vocês vão ver como fazer a modelagem desses elementos Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves E vamos para mais um vídeo tutorial do FreeCAD Neste vídeo, nós vamos fazer a modelagem de uma caixa Com a sua tampa e também os pinos que vão ser utilizados Para poder realizar a montagem do conjunto Seria uma caixa aí para poder guardar pequenos artefatos, pequenos elementos Vamos começar a nossa modelagem aqui Criando um sólido Vamos no plano XY Criar um sketch nesse plano Vamos fazer aqui, utilizando o comando retângulo Nós vamos criar aqui uma caixa que ela vai ter na dimensão horizontal 100mm Na dimensão vertical Na dimensão vertical, ela vai ter 60mm Vamos colocar aqui a distância em relação à origem na horizontal Seria de 50mm E distância na origem em relação à vertical De 30mm Então, temos a nossa caixa aqui inicialmente feita Vamos criar aqui uns fillets 2D Esses fillets 2D Nós vamos fazer aqui Essa linha com essa linha Essa linha e esta linha Esta linha e esta linha Esta linha e esta linha Não costumo muito utilizar o fillet 2D Mas nessa condição para a gente poder montar essa caixa Acho que vai ser uma condição bem legal Para fazer o que nós queremos fazer Então aqui eu vou escolher todos esses raios Que nós acabamos de fazer com o fillet Vamos colocar que todos são iguais E a dimensão desses raios aí Vão ser de 6mm Então ainda nós temos aqui 4 graus de liberdade Esses 4 graus de liberdade foi Perdeu a referência entre os elementos Então vamos buscar novamente essas referências aí Em relação ao raio Então aqui nós temos Que o raio vai A distância vai ser de 44 Mesma coisa aqui Porém, o que eu posso fazer? Posso escolher esses dois pontos Em relação ao eixo vertical E colocar a condição de simetria Ele pede ali E coloca que existe uma restrição Que é a restrição de igualdade, né? Então não vai funcionar muito bem nessa condição Então vamos buscar aqui O que ele está colocando Então novamente aqui 44 Vamos tirar a restrição que ele está colocando aqui Deletei Então aqui Agora nós temos a simetria montada Da mesma forma que nós vamos fazer simetria Entre esses dois pontos E a linha horizontal Colocou também Vamos ver o que ele está colocando aqui Como restrição Seriam esses dois raios Então vamos pegar este raio Aliás, este centro dos dois raios Vamos impor uma simetria Colocou ali que tem uma Um problema com relação a isso Vamos deletar aqui E vamos colocar aqui Essa distância Em relação A origem Vai ser de 24 milímetros Então agora nós acertamos O nosso esboço Onde nós temos aí Onde nós temos aí Nossa caixa montada Ou melhor Nosso esquete O esqueleto aí montado E vamos fazer uma extrusão E essa extrusão vai ter 40 milímetros Em relação ao plano Então ela vai ter uma simetria Em relação ao plano Vou dar um ok aqui Trazer esta face Para fazer um novo esboço Esse esboço Vou fazer parecido Com o que nós temos aqui Então vou utilizar Esta linha Colocá-la aqui Para poder puxar Elementos paralelos Em relação ao que nós Acabamos de criar É legal usar Esta condição De Linhas de projeção Para ele poder trazer Exatamente o que a gente Quer fazer Então vou Criar agora aqui Um outro esboço Este esboço Eu vou fazer Retangular também Com as distâncias aqui Entre as duas linhas Então vou pegar Este ponto E este ponto E vou colocar aqui Tem uma distância De Dois milímetros Este ponto E este ponto aqui Uma distância De dois milímetros Também Aqui E aqui Também vai ser De dois milímetros E por último Este cara Com este cara Uma distância Vertical De dois milímetros Também Então Escolhendo aqui Todos eles aí Estão com as suas distâncias Definidas De dois milímetros Observa que ele passa Ali um elemento Que está Atravessando Este raio externo Por isso Eu vou usar Aqui O filete Novamente Fazer um filete Aqui Outro aqui Mais um filete Aqui E um outro Filete Aqui Então Pego este ponto Com este ponto Apesar que Este raio Aqui Deixa eu colocar Aqui A dimensão Dele Vai ser um raio De seis Aqui Também Fazer com raio De seis milímetros Seis milímetros E Seis milímetros Também Aqui ainda está Meio fora Do contexto Vou precisar Estabelecer de novo Aquela distância De dois milímetros Mas tem que fazer Isso aí toda hora É que eu procurei Fazer a localização Primeiro Para depois Fechar o que eu Pretendia Em relação Ao esboço Esse outro Esse outro aqui Também de dois milímetros E esse aqui Também Em relação A outra De dois milímetros Então ali Eu já Caracterizei O outro elemento Também E vou Fechar o que eu quero Em relação Ao meu esboço Então aqui Está feito ali O esboço Vou criar aqui Um corte Estrudado Esse corte Estrudado aí Eu vou fazer De Trinta E seis Vou selecionar Essa face Aqui E vou fazer Agora Um outro Esboço Nessa face Onde eu vou pegar Um elemento Que eu vou fixar Aqui Por enquanto Depois eu vou Ajeitá-lo Aqui também Poderia fazer Com O padrão Linear Também poderia Ser um caso Mas eu vou usar Dessa maneira Mesmo Para poder Localizar Esses elementos Então Essa distância Aqui Ela vai ser Uma distância De Quarenta E dois Essa distância Aqui Vertical Eu vou fazer Como Vinte E dois Mesma coisa Em relação A esses elementos Então o que eu vou fazer Vou pegar Esse ponto Em relação A essa linha Vou criar Uma simetria Vou pegar Esse ponto Em relação A este cara E esta linha Vou criar Também Uma simetria Este ponto Com este ponto Em relação Em relação A este cara Vou criar Aqui Uma outra Simetria Faltou Este cara Este cara E esta linha Uma simetria E a mesma coisa Aqui Também Uma simetria Então ele esta pedindo Para tirar O último elemento Tirei aqui Vamos colocar Agora as dimensões Então esta dimensão Aqui Vai ser de Quarenta e dois Que é exatamente O que esta ali E vou Colocar Os diâmetros Então Estes elementos Que eu estou Selecionando Vou colocá-los Como sendo Iguais Aqui Vou colocar Um Um diâmetro De Seis Não Três milímetros De raio Não Maior Vamos colocar Maior Vamos colocar Aqui Como sendo Cinco milímetros De raio Cinco milímetros De raio E o nosso Elemento Já esta restrito Ai Então Vou dar um Close E vou pedir Para Fazer Um Uma Extrusão Essa Extrusão Ai Vamos colocar Aqui Com Trinta e seis Pode ver Que ele vai Ficar Exatamente Na superfície Só para A gente Poder Localizar Os Elementos Ai Agora Eu vou Pegar Esta face Fazer Um Novo Sketch Aqui Eu poderia Até melhorar Essa condição Deles Aqui Deslocar Um Pouquinho Em Relação Ao Que Nós Temos Para Ele Poder Acompanhar Mas Como Aqui A gente Só está Buscando Um Primeiro Modelo Depois A gente Pode Até Melhorar Essas Condições Ai Como Por Exemplo Alterar Os Raios Acho Que Até Melhor A gente Fazer Isso Agora Então Vamos Pegar Aqui No Primeiro Elemento Que Nós Fizemos Eu Vou Alterar Esse Raio Aqui Para 8 Vou Fechar Aqui Depois Eu Vou Pegar Outro Elemento Que Nós Fizemos Ele Está Com 6 Colocar Aqui Como 4 De Raio Fazer O Contrário Vamos Pegar Esse Cara Aqui Ao Invés De Fazer 8 Vamos Fazer 6 E Aqui Nós Temos A Localização Desse Elemento Que Vai Ser Nesse Outro Pad Ao Invés De Um Raio De 5 Vai Ser Aqui Vou Localizar Melhor Como 44 E Aqui Como 24 Vou Dar Um Close Ali Ele Está Passando Aqui Mas Não Tem Problema A Ideia Era Deixar Mais Próximo Aqui Mesmo Do Que Nós Conseguimos Então Melhorou Um Pouco Mas É Uma Questão De Poder Depois Fazer Alguma Modificação Com Relação A Parte Do Projeto Aqui Eu Vou Criar Um Outro Círculo Neste Cara Um Outro Círculo Aqui Também Um Outro Aqui E Um Outro Aqui Esses Quatro Círculos Círculos Acabei De Criar Vou Selecionar Todos Eles Vou Colocar Condições De Igualdade Para Todos Eles E Nessa Condição De Igualdade Eu Vou Dizer Que Essa Furação Vai Ter Um Diâmetro De 4 Milímetros Então Ele Está Aqui Com 4 Milímetros Agora Eu Vou Fazer Pegar Este Ponto E Este Ponto Em Relação A Esta Linha Vou Fazer Uma Simetria Mesma Coisa Que Este Ponto E Este Ponto Em Relação A Essa Linha Também Vou Fazer Uma Simetria Mesma Coisa Em Relação A Essa Direção Vou Fazer Aqui Também Uma Simetria E Este Ponto Com Este Ponto Também Uma Simetria Apesar Que Ele Está Colocando Que Já Está Restrito Vamos Retirar Aqui Temos Dois Graus De Liberdade Os Diâmetros Estão Estabelecidos Estão Distâncias Esta Distância Vamos Pegar Este Ponto Em Relação A Origem Nós Vamos Ter Uma Distância De 44 E Aqui Nós Vamos Ter Uma Distância De 24 Então Está Montado Vou Dar Um Close Aqui E Vou Fazer A Furação Desse Cara Colocar Aqui Uma Furação De 36 Então Ela Não Vai Ser Passante Vai Chegar Até Um Determinado Ponto Aqui Mas Não É Passante Então Com Isso Nós Temos A Nossa Caixa A Embalagem Principal O Elemento Principal Vou Salvar Como Como Embalagem Peça 1 Então Feita A Embalagem Agora Vamos Passar Para A Sua Tampa Né Então Sua Tampa Vai Ter As Mesmas Características Do Que Foram Feitas Aqui Em Relação A Esse Esboço Então Vamos Criar Aqui Um Arquivo Novo Novo Sólido Plano XY Também E Esquete Em Cima Dele Então A Mesma Coisa Aqui Eu Vou Fazer O Retângulo Novamente Só Que Agora Vou Usar Outra Estratégia Né Vou Quebrar Canto Primeiro Que Agora Já Sei Como Que Vai Ser A Nossa Ideia Com Relação A Isso Então Estou Criando Aqui Os Elementos Como Não Vou Precisar Fazer A Segunda Parte Só Vou Fazer A Parte Externa Vai Ficar Mais Simples Então Aqui Vamos pegar Esses Pontos Vamos Criar A Restrição Aqui De Simetria Vamos Pegar Esses Pontos Aqui Também Restrição De Simetria Esses Elementos Aqui Ainda Não Criei A Simetria Entre Eles Estão Este Ponto Este Ponto Ou Melhor Este Ponto Este Ponto E Aqui A Linha Uma Simetria Também Acuso Redundância Vamos Clicar Aqui Para Retirar E Este Ponto Com Este Ponto Em Relação A Essa Linha Também Vai Acusar Uma Redundância Não Tem Problema Só Retirar Vamos Colocar As Dimensões Essa Aqui Essa Aqui Esta Aqui E Esta Aqui Serão Iguais Tem Restrição Ali De Igualdade Bom Tem Problema Aqui Nós Vamos Ter Um Raio De 6 Milímetros Bom Vamos Selecionar Aqui Vamos Fazer Esse Cara Então Aqui Nós Temos 3 Graus De Liberdade Voltar Aqui No Esquete Essa Distância Aqui Como Nós Temos Um Raio De 6 Isso Aqui Vai Ter 88 Isso Aqui Vai Ter 48 Então 88 Aqui Esse Raio Tem Quanto Esse Raio Tem 6 Milímetros Então Nós Temos A Nossa Restrição Montada Só Para Poder Conferir Aqui A Distância Para Não Ter Problema Esticar Cara Em Relação A Este Cara Ok E Este Cara Em Relação A Este Cara Também Isso Está Ok Com Relação A Horizontal Esse Cara Aqui Ok Então Vamos Fechar Aqui Temos Ele Montado Vamos Fazer Uma Extrusão Aqui De 4 Milímetros Só Para Poder Ver Como Que Ficou Nossa Trampa Está Lá Em Cima Vamos Selecionar Essa Face E Vamos Fazer A Furação Então A Furação Vai Seguir As Mesmas Dimensões Que Nós Utilizamos Para Poder Fazer A Embalagem Na Parte De Baixo Então Vou Selecionar Aqui Este Cara Este Cara Então Vou Fazer Quatro Círculos Semelhantes Ao Todos Eles Serão Iguais Então Aqui Todos Serão Iguais Todos Terão A Dimensão De 4 Milímetros De Diâmetro Aqui Vou Montar Uma Restrição De Em Relação A Este Eixo Esta Restrição Foi Colocada Vou Colocar Uma Outra Restrição Aqui Em Relação Ao Eixo Horizontal Agora Então Aqui Ele Vai Ter Uma Outra Restrição Vamos Colocar As Dimensões Aqui Em Relação A Esses Elementos Então Aqui Ele Vai Ter 88 88 88 Apesar Que Ele Não Ficou Restrito Aqui Preciso Colocar Esse Cara Em Relação A Esse Eixo Também Como Simétrico E a Mesma Coisa Aqui Eu Vou Vou Realizar O O Mesmo Simetria Em Relação A Este Eixo Condições De Simetria Também Em Relação A Este Eixo Aqui A Mesma Coisa Então Vou Criar Aqui Simetria Com Relação A Este Cara E Também Com Relação A Este Cara Que Está Aqui Ele Vai Acusar Um Sabia Tem Problema Vamos Voltar Lá Vamos Colocar A Dimensão Vou Dar Um Ctrl Z Aqui Para Tirar Vamos Colocar Esta Dimensão Em Relação A Esta Aqui Ela Vai Ter 48 Milímetros E Esta Daqui Em Relação A Esta Daqui 88 Milímetros Vou Dar Um Close Aqui E Vou Fazer Um Pequeno Rebaixo De 2 Milímetros Apenas Só Para Poder Encaixar O Pino Então Aqui Nós Temos A Tampa Da Nossa Embalagem Vou Salvar Como Então Aqui Eu Tinha Chamado Embalagem Peça 1 Vou Falar Que A Embalagem Peça 2 Vai Ser A Nossa Tampa E Vou Criar O Pino Agora Então O Pino Fazer Aqui Um Novo Corpo Origem Relação Ao Plano XY Vamos Criar Um Sketch Vamos Escolher O Plano Y Z Agora Para Fazer O Sketch Eu Já Vou Colocar Na Posição Esse Pino Então Vamos Fazer Um Pino Aí Que Ele Tem 36 38 Ele Vai Ter 38 40 Milímetros De Comprimento Só Que A Parte Do Diâmetro De 4 Milímetros Vai Ser Outra Então Vou Criar Aqui Um Retângulo Esse Retângulo Aqui Essa Dimensão Vou Colocar Como Sendo 2 Milímetros Essa Dimensão Aqui Vou Colocar Como Sendo 36 Então Aqui Eu Criei Um Pino Poderia Fazer Aqui Com Uma Revolução Também Criando A Cabeça Mas Vou Fazer Diferente Aqui Vai Ser Um Pouquinho Maior Que Vai Ser 38 Então Close Vamos Revolucionar Esse Cara Então Comando De Revolução No Próprio Eixo Vertical Tá Aí Nós Vamos Girar Essa Peça Escolher A parte Superior Parte Superior Eu vou Fazer Um Esboço Esse Esboço Aí Eu Vou Pegar Exatamente O Diâmetro Do Que Eu Estava Utilizando Para Poder Fazer O Rebaixo Lá Na Outra Peça Então Aqui Diâmetro De 8 Vou Dar Um Close E Vou Fazer Uma Extrusão Pequena De 2 Milímetros Apenas Então Tá Feito Aí Vou Salvar Como Embalagem Peça 3 Agora Começar A Executar A Montagem Então Para Executar Montagem O que A gente Vai Precisa Fazer A 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 Seqüência Explicando A Montagem Com Essa Nova Bancada Que Seria A Bancada A 2 Plus Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Modelagem Desses Elementos Que Nós Fizemos Aí Para Executar A Montagem Do Conjunto Assista Também O Próximo Vídeo Para Poder Verificar Como Será Feita Essa Montagem Se Você Gostou Deixe O Seu Joinha No Vídeo Se Não Está Inscrito No Canal Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Vídeo Vídeo